Música Em Amapá do Maranhão a população enfrenta um problema com frequência, a falta d'água. Só 27% das pessoas tem banheiro e água encanada. Dona Albertina mora em um povoado a 18 km da cidade e aos 75 anos vive uma rotina pesada. Durante toda a vida teve que carregar água em baldes para fazer os trabalhos domésticos, banhar e até mesmo para beber. Só tem água no poço, não tem nas torneiras. Os outros poços na certa que seca, não joga água para cá. E teve um tempo que nós íamos buscar água quase como daqui no Manaus. Os vizinhos também pegam água? Pega, no verão pega. Tanto pega água como lava roupa. E eu estou pedindo a Deus que é melhora. Quem tem fé em Deus não cai. Um dia dá certo. Porque Deus é bom. Esta é a realidade de milhares de maranhenses que não tem acesso a um serviço básico, o abastecimento de água. O plano de ações mais IDH inclui medidas de curto, médio e longo prazo para solucionar problemas históricos dos 30 municípios maranhenses com os piores índices de desenvolvimento. Entre as ações está a ampliação e implantação do sistema de abastecimento de água tratada. No entanto, neste primeiro momento, a ação em destaque é a do mutirão mais IDH, que está levando serviços de saúde e cidadania para estes municípios de difícil acesso e que vivem em situação de extrema pobreza. Juvenil tem 35 anos e o único documento que possuía era a certidão de nascimento. O lavrador destaca a importância dos serviços do mutirão. Porque a gente precisa, né? Para tudo e quando, na hora de uma viagem, na hora de uma perreia, na hora de uma coisa, tem que ter o documento, né? Até para a gente se tratar em algum hospital, tem que ter o documento, né? Aí só o registro não dá. Aí tem que ter o CPF, a identidade, carteira, tudo. A pessoa sem documento não vale nada. A carteira de trabalho também é valiosa para a gente como Ana, que sonha em ter um emprego com carteira assinada. É a parte que a gente mais precisa. É a carteira de trabalho que, no momento mais precisado, a gente arrumar emprego, né? Aí necessita e é importante. O caminhão do Viva Cidadão pretende atender o maior número de pessoas por dia. Tudo para garantir a satisfação desta parcela da população que tanto precisa de serviços públicos gratuitos e de qualidade. Aqui em Amapá do Maranhão, nós estamos tendo uma procura muito boa. Então, eu inclusive estive conversando com alguns representantes, onde a gente pede também que, além do pessoal da sede, que, claro, merecem e têm esse direito no documento, que a gente busque muito o pessoal dos povoados. Então, com isso, o governo teve a preocupação de estar implantando esse programa, que é esse projeto que é justamente para poder estar facilitando o acesso e dando condições, dando cidadania a essas pessoas que precisam. Obrigado. 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 Obrigado.